Bem pessoal estou com mais um vídeo aqui desse canal vou mostrar para vocês que algum jumento aí que se diz técnico conseguiu estragar totalmente esse som da Toshiba é uma plaquinha de som da Toshiba e o idiota realmente ele conseguiu estragar essa plaquinha geral olha só na verdade ele não na verdade ele nem estragou ele só danificou algumas estrelhas aqui ó vê lá e aqui é onde fica o amplificador desse essa placa né o amplificador aí que que acontece para você conseguir outro amplificador desse teria que procurar na internet eu já procurei na loja da eletrônica e não achei então não tem como você colocar o mesmo aplicador aqui né então o que que eu fiz fui lá na internet eu peguei o datasheet dessa essa plaquinha o esquema elétrico dela na verdade tá aqui e eu vou colocar outro amplificador aqui que não tem nada a ver com o amplificador original essa placa eu vou usar um TDA 2050 para amplificar todo esse circuito que está o TDA ele tá meio feiozinho assim ó porque eu sou de aqui para teste sobre todos os componentes mas vou fazer uma plaquinha né especial para ele fazer uma plaquinha de cobre especial para ele então o seguinte vou mostrar aqui para vocês que é possível você fazer isso né que é possível soldar um amplificador que não tem nada a ver com essa placa você baixa pegar vai lá na internet você pega o esquema elétrico dela de qualquer outra parede de som que você tiver aí não importa e você vai procurar o CI o chip que foi queimado né o chipzinho que foi queimado do 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 amplificador eu tô ensinando aqui para amplificador você pode fazer outra outra né mas eu não recomendo eu tô recomendando para amplificadores olha lá aí esse amplificador é o TA o tab 21 o tab não tá 8216 a o tá 8216 a e como você você vê aqui e temos aqui o win né aqui o win que vai entrar nele né todas as informações do pendrive do cartão de memória do rádio vai entrar nele ele vai poder é codificar jogar para as caixas né ele codificou e jogou para as caixas então aqui é o ult né e temos aqui também outro win são dois in né que a entrada duas entradas e duas saídas né que no caso ele são ele pega duas caixas né e temos também o gnd né e gnd o que que acontece a gente vai precisar aqui não vai precisar de gnd não vai precisar de nada tudo vai ser independente da eletricidade do próprio aparelho você pode até usar a fonte dele mesmo para ligar esse aplicador fazendo alguns esquema aí mas a gente vai precisar do win então qual é o fio do win é é esse daqui que vem aqui ó é só apesar de sim e desse outro e aí você vem aqui na placa né você vai olhando onde é o win tá mostrando aqui que é o pino 7 o win win 2 é pino 7 e o win 1 pino 1 pino 4 abaixa você contar né aqui é o 1 mas você conta 1 2 3 4 5 6 7 então esse daqui é o primeiro win que é o pino 7 que no caso o segundo win então você vai vendo aí você vê lá na se tem os os mesmos componentes que está mostrando aqui na imagem o capacitor de e 40 e 50 não tô entendendo ficou muito ruim impressão mas olha só o capacitor está aqui ó deixa eu ver se ele corresponde ali a numeração ali 47 e 47 o fio ok 47 aí vem seguindo a mesma linha né seguindo a mesma linha ele chover 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 ó inclusive aqui o cara até encostou aqui ó o cara encostou positivo com negativo do capacitor por isso que eu não tava entendendo é só descolar aqui aí segue a linha né aí vem um resistor de 1k depois de retirar aqui segue a linha e vem um resistor de 1k nesse caso aqui o resistor não é de 1k é um é um fuso estou aqui não diz que é um fuso fuso estou a menos que é um fuso estou aqui fala que é um resistor de 1k pois bem mas né aí vai direcionado até esse 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 aí que tá aqui esse grandão aqui é esse zinho aqui ó então você conta é qual é a pena do é o terminalzinho do em que vai pra ele né e aqui ó é a 24 e e começa a plaga que ela não tá mostrando é o é o é o 24 o segundo e né que eu tô me baseando por ele então vamos contar aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito de nove vinte vinte e um 22 23 24 marcar aqui e tem uma marcadinha aqui pois bem esse é o é o a saída desse aí então ele pega todas as informações lá do do chip e é o cartão de memória do rádio de tudo ele pega tudo e joga por essa perninha aqui para terminar o final então é mostrando aqui chover ele passa por um é um capacitor de 200 é um capacitor de o 202 por cinquenta volts vamos ver se é isso mesmo e não 2.2 por cinquenta volts isso correto e tá aqui porque aqui a impressão peço até desculpa vocês a impressão tá um pouco ruim aqui para entender e então é 2.2 por cinquenta volts está correto então aí vem e aí vem por resistor não a seguir lá e aqui não mostra o caminho exato que ele vai por percorrer e aqui no papel não não mostra todos os componentes é por isso que eu me atrapalhei com algumas coisas mas eu já deveria ter sabido disso saber disso pois bem aí vem e aí vem e aí passa pelo capacitor vem para outro capacitor aí passa por um resistorzinho aqui e aí vem e aí vem passar para cá passar para cá ok corretíssimo ele vem e vem parar aqui ó que é o nosso in né que tá lá o in 7 agora vamos ver o in 2 o in 1 quer dizer no caso o in no pino 7 o in 2 no pino 7 agora o in 1 no pino 4 vamos lá ele vai pra o 24 olha lá 24 1 2 3 4 o 24 seria na verdade o 24 está não está especificado aqui não sei no caso é 25 é o que estou me atrapalhando 25 pois bem é 25 então vamos lá 2.2 por 50 volts correto o pino 25 mesmo o mesmo mesmo a mesma mesma coisa né vem aí vem aqui passa pelo transistor né o transistor provavelmente vai lançar aqui para esse outro transistor que vai passar por aqui pelo capacitor passa por esse resistor passa por esse outro capacitor e vem vem para o pino 4 deixa eu contar e vai pegar o pino 4 e vem para o pino 4 então resumindo a história tudo tudo isso você vai pegar esses dois in que está aqui e aqui vai pegar a saída desse tda e vai soldar e vai soldar quer dizer a saída não entrada do tda então você vai soldar você vai soldar a entrada do tda aqui e a entrada do tda aqui aqui são duas entradas para duas caixas aí o que acontece a entrada vai pegar aqui nos dois e a saída você vai soldar diretamente aqui ó que é onde vai pegar as caixinhas né a saída do tda você bota aqui e a voltagem do tda você pode usar uma fonte externa ou você pode utilizar a própria fonte do aparelho né e se tudo aqui tiver correto não tiver nada com defeito né isso vai funcionar que é uma beleza porque ele só vai precisar só do da saída desses ci pegou a saída do ci que vem até aqui ok pode botar na entrada do tda e a saída do tda você vai colocar aqui e vai funcionar legal eu vou fazer isso né e vou mostrar o resultado depois mas por enquanto eu quero que vocês lembre-se que isso é só uma gambiarra o certo mesmo você seria colocar o componente original né mas como não encontrei o componente original vou fazer essa gambiarra e vai ficar praticamente com a mesma potência a potência vai cair muito pouco porque talvez até dê mais potência talvez a caixa nem aguente né mas é porque esse tda ele dá 45 watts né segundo alguns esquema aí que você vai seguir da 45 horas e o original do da o aparelho é só dá 35 horas então vai ser um não importa que a diferença aí mas que talvez a caixa aguente não queime então é isso só um vídeo mostrando para vocês realmente que é possível se queimar um amplificador você colocar outro tipo apenas seguindo o IN né então é isso até a próxima valeu se inscreva no canal aí e até a próxima tchau 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 tchau